Meu prazer, eu te adorarei Meu prazer, eu te adorarei Ir ao encontro do teu chamar Eu sei, vidas clamam pelo teu amor Eis-me aqui, ó Pai Pra cumprir o teu querer Eu vou Eu vou Meu prazer Meu prazer é te adorar Ir ao encontro do teu chamar Eu sei, vidas clamam pelo teu amor Eis-me aqui, ó Pai Pra cumprir o teu querer Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Encontre em mim, Senhor Encontre em mim, ó Pai Coração apaixonado Encontre em mim, ó Pai Coração apaixonado Coração apaixonado Encontre em mim, ó Pai Coração apaixonado 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 Coração apaixonada Coração apaixonada Coração apaixonada Coração apaixonada Coração apaixonada E nos confiou a palavra da reconciliação De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo Como se Deus por nós rogasse Rogamos-vos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus O Espírito do Senhor, o mesmo Espírito que estava em Jesus Hoje habita em nós Em Isaías 61 a palavra diz O Espírito do Senhor Deus está sobre mim Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres Enviou-me a restaurar os contritos de coração A proclamar liberdade aos cativos E a abertura de prisão aos presos E a pregoar o ano aceitável do Senhor O dia da vingança do nosso Deus A consolar todos os tristes E a ordenar acerca dos tristes de Sião Que se lhes dê ornamento por cinza Óleo de alegria por tristeza Veste de louvor por espírito angustiado E eles se chamarão árvores de justiça E vós sereis chamados sacerdotes do Senhor E vos chamarão ministros de nosso Deus